Dia 1º de abril é dia de São Hugo de Grenoble. São Hugo foi grande propagador da vida monástica, pois acreditava que o silêncio, a disciplina, o falar apenas o necessário, a vida de oração, o estudo das sagradas escrituras e o trabalho, eram os principais meios para se evitar a leviandade e alcançar a santidade. Peçamos a Deus que nos conceda ao menos um desses dons, sobretudo o dom da oração, que tudo alcança. Mas antes de contarmos melhor a história de São Hugo de Grenoble, caso você ainda não seja inscrito ou inscrita no nosso canal, esse é o momento ideal para você se inscrever e ativar também o sininho de notificações, pois ativando o sininho você sempre ficará por dentro de nossas histórias, reflexões e orações. Hugo nasceu numa família de condes em 1053, em Castelnobo de Isserie, sudoeste da França. Seu pai, Odilon de Castelnobo, foi um soldado da corte, que depois de viúvo, se casou de novo. Hugo era filho da segunda esposa. Sua mãe preferia a vida retirada, a da corte, e se ocupava pessoalmente da educação dos filhos, conduzindo-os pelos caminhos da caridade, oração e penitência, conforme os preceitos cristãos. Aos 27 anos, Hugo ordenou-se e foi para a Diocese de Valência, onde foi nomeado cônigo. Depois, passou para a Arquidiocese de Leão, como secretário do arcebispo. Nessa época, recebeu a primeira de uma série de missões apostólicas, que o conduziriam para a santidade. Foi designado por seu superior para trabalhar na delegação do Papa Gregório VII. Este, por sua vez, reconhecendo sua competência, inteligência, prudência e piedade, nomeou-o para uma missão mais importante ainda, a de renovar a Diocese de Grenoble. Grenoble era uma Diocese muito antiga, situada próxima aos Alpes, entre a Itália e a França, que possuía uma vasta e importante biblioteca, rica em códigos e manuscritos antigos. A região era muito extensa e tinha um grande número de habitantes, mas suas qualidades terminavam aí. Havia tempos, a Diocese estava vaga, a disciplina eclesiástica não mais existia e até os bens da igreja estavam depredados. Hugo foi nomeado bispo e começou o trabalho, mas eram tantas as resistências que renunciou ao cargo e retirou-se para um mosteiro. Mas sua vida de monge durou apenas dois anos. O Papa insistiu porque estava convencido de que ele era o mais capacitado para executar essa dura missão e fez com que o próprio Hugo percebesse isso também, reassumindo assim o cargo. Cinco décadas depois de muito trabalho, árduo mas frutífero, a Diocese estava renovada e até abrigava o primeiro mosteiro da Ordem dos Monges Cartuchos. O bispo Hugo não só deixou a comunidade organizada e eficiente, como ainda arranjou tempo e condições para acolher e ajudar seu antigo professor, o famoso Bruno de Colônia, que foi elevado aos altares também na fundação dessa Ordem. Planejada sobre os dois pilares da vida monástica, de então oração e trabalho, esses monges buscavam a solidão, a austeridade, a disciplina pelas orações contemplativas, pelos estudos, mas também a prática da caridade pelo trabalho social junto à comunidade mais carente. Tudo muito distante da vida fútil, mundana e egoísta que prevalecia naquele século. Foram 52 anos de um apostolado profundo, que uniu o povo na fé em Cristo. Já velho e doente, o bispo Hugo pediu para ser afastado do cargo, mas recebeu do Papa Honório II uma resposta digna de sua amorosa dedicação. Ele preferiu o bispo à frente da diocese, mesmo velho e doente, do que um jovem saudável para o bem do seu rebanho. Hugo morreu com 80 anos de idade, no primeiro dia de 1132, cercado pelos seus discípulos monges cartuchos, que o veneravam pelo exemplo de santidade em vida. Tanto assim, que após seu trânsito, muitos milagres e graças foram atribuídos à sua intercessão. O culto a São Hugo foi autorizado dois anos após sua morte, pelo Papa Inocente II, sendo difundido por toda a França e pelo mundo católico. Oração de São Hugo de Grenoble Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Hugo de Grenoble Alcançai-me uma vida de contemplação, oração, escuta de Deus, trabalho e disciplina, a fim de que eu não desperdice meu tempo com coisas levianas e passageiras que comprometam minha salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Hugo de Grenoble Rogai por nós E antes de finalizarmos o vídeo de hoje, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com as suas pessoas mais queridas. E caso não queira ficar de fora de nossas histórias, reflexões e orações, Inscreva-se já no nosso canal e ative também o sininho de notificações. Por hoje é só, irmãos e irmãs. Até a próxima e fiquem com Deus.